Música Bom galera estamos no jogo, vou iniciar o modo do jogo. Bom galera aqui nessa parte, podemos ver os controles de jogo, como eu estou com o joystick conectado. Ele está aparecendo aqui, como uma opção de controle, eu posso até estar colocando como primeiro jogador. Ou até mesmo ativar o teclado, para jogar de dois jogadores. Para configurar o controle, é só ir em player 1. E aqui é só configurar de acordo com sua preferência. Depois de configurado, é só salvar, e dar o nome ao controle. Música Depois de salvar, é só voltar lá. Lembrando galera que para configurar o teclado, é a mesma coisa. É só ir configurando com o teclado. Bom irei jogar com apenas um jogador mesmo. Após resolver essa parte do controle de jogo, iremos escolher as equipes de jogo. Música Bom e é isso, fiquem com a gameplay do jogo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.